A gente continua ainda falando sobre essa movimentação no comércio, porque já estamos em dezembro, às vésperas aí das festas natalinas, né, e também da virada de ano. E eu estou aqui recebendo em nossos estúdios o Suede Silva Torres, que é o presidente do Sindicato do Comércio Varejista. Muito bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço o convite. Nós estamos sempre à disposição para falar do nosso comércio, da atividade econômica da nossa cidade. Bom, Suede, a Fê Comércio acabou divulgando uma pesquisa aí, mostrando um cenário diferente do ano passado. Mesmo assim, o comércio ainda está animado com este dezembro. Sim, nós esperamos que neste ano de 2020, apesar de nós termos uma queda nas intenções de compras com relação ao ano passado, do que aconteceu durante todo o ano, em todas as datas festivas, nós vimos que a população está comprando. Havia visto a semana passada, na semana da Black Friday, achando uma movimentação econômica importante e relevante para Traslagoas. E Natal, eu tenho a impressão que não será diferente. Apesar da pesquisa mostrar essa queda na intenção de compra, nós sabemos perfeitamente que o Natal é uma data que não passa despercebida, ela não passa em branco e as comemorações também, elas sempre acontecem. As pessoas vão, as pessoas vêm, e mesmo que não se compre somente presente ou a maioria de presentes, há os gastos e os consumos nas atividades correlatas, ou seja, comemoração, manutenção de veículos. Então, toda atividade econômica é aquecida em função da data, que ela é muito importante para todos. Bom, e a pesquisa da Fê Comércio aponta que 35% da população ainda possui o recurso do 13º para receber. 33% utilizará com as comemorações do final de ano, 26% utilizará com gastos do dia a dia, ou seja, é gastando e comprando alimentação. Todo o comércio movimenta, inclusive supermercados. Exatamente, é uma coisa importante dizer que todo final do ano você tem essa movimentação geral no comércio de Traslagosso, porque as pessoas preparam os seus veículos para viajarem, compram roupas, compram acessórios, compram malas, entendeu? Então, haja vista que há uma necessidade de consumo para que as pessoas consigam realizar os seus objetivos. E isso faz com que o comércio fique ativado. E nós sabemos perfeitamente que, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, e dizer que Traslagosso é uma cidade que é privilegiada por conta da grande responsabilidade que todos nós estamos tendo com relação a isso, nós estamos vivendo uma certa tranquilidade com relação ao número de casos, com relação aos infectados, entendeu? Então, não é uma cidade que está com os hospitais superlotados. Então, nós temos uma tranquilidade para que as pessoas consigam realizar os seus objetivos, fazer as suas compras, fazer suas atividades normais do dia a dia. Então, eu tenho a impressão que será um Natal diferente, vamos dizer que seja menos aquecido do que o ano passado, mas eu tenho a impressão que deverá ser um marco na virada, um divisor de águas na economia de Traslagosso. Eu acredito que em 2021 nós teremos uma retomada mais substancial da atividade econômica, e assim nós teremos condições de gerar mais emprego, gerar mais renda, e assim fazer com que nós tenhamos a nossa atividade comercial voltada ao normal como era antigamente. Suede, qual que é a expectativa do comerciante aqui de Traslagosso? A expectativa é das melhores, nós tivemos reuniões aí nessas últimas semanas, e cada setor, cada ramo de atividade tem uma expectativa. Nós vimos que nessa semana passada vendeu-se muito linha branca, eletrodoméstico, eletrônicos e tal, e no Natal vende-se mais calçados, roupas e outros produtos que vêm em segunda, terceira ordem. Então é importante dizer que todo o comércio será aquecido no Natal em virtude disso. Então o consumidor hoje está muito mais exigente, ele está mais determinado em comprar aquilo que é mais necessário. Então nós entendemos que nós estamos vivendo uma situação de aprendizado, em que as pessoas estão priorizando aquilo que é mais importante. Pois é, inclusive na pesquisa da Fê Comércio aparece que o consumidor está mais criterioso. E por criteridade, olha só, 43% irão fazer compras em sites, mas em compensação 57% preferem fazer compras presenciais, ou seja, ele irá até a loja. E o comerciante já se preparou para receber aí esse consumidor? O comerciante já se preparou e está se preparando melhor ainda, enfeitando as suas lojas, organizando suas vitrines, abastecendo seus estoques, e contratando mais funcionários também, porque nós fizemos muitas demissões durante o ano, né? Então eu acredito também que esse final de ano será um final de ano que teremos até mais contratações do que o ano passado, em virtude das demissões que ocorreram durante o ano. Então eu vejo o empresário preparado, pronto para atender, com preços competitivos, porque na realidade esse ano foi um ano que nos mostrou muitas coisas que até então não tínhamos vivenciado. E isso é importante porque faz com que não só o empresário, mas o consumidor do seu lado, ele seja mais objetivo, ele seja mais, como você mesmo disse, mais criterioso e seletivo na hora de fazer as suas despesas, aplicar o seu dinheiro, comprar aquilo que realmente necessita. E isso é importante porque ele faz com que o seu recurso seja bem aplicado e também que ele compre com aquele recurso que ele tem, é o que está acontecendo nos tempos para cá. As pessoas estão comprando à vista, estão comprando com cartão de crédito, com cada vez menos parcelas, portanto o endividamento está cada vez menor do consumidor, do modo geral. Isso é importante. Agora, senhor Ed, quanto é que o comércio aqui de Três Lagoas espera movimentar nessa semana de festividades? Olha, durante o Natal e Ano Novo, nós esperamos movimentar 15 milhões e 500 mil reais nas atividades econômicas no total. Aproximadamente 60% no Natal, 40% no Ano Novo. Essa pesquisa mostrou também que a maior intenção esse ano será as comemorações. Nós teremos menos compra de presente. Mas as comemorações, elas também demandam de se comprar alguma coisa, de se comprar produtos. E isso gera a atividade econômica, faz com que aqueça o comércio de uma maneira geral. E nós entendemos que nós tivemos essa promoção da Black Friday agora no final de novembro, né? E isso já veio, deu uma aquecida, preparou as pessoas para adquirir até produtos que provavelmente darão de presente no Natal, aproveitando bons preços, né? E no Natal a pessoa poderá comprar com muita tranquilidade, haja vista que nós abriremos nosso comércio a partir do dia 10 agora, à noite, né? E nós teremos uma grande facilidade para que o consumidor venha às lojas sem atropelos, sem aglomeração, para adquirir os produtos. E o mais importante nessa pandemia, né? É que as pessoas saibam que realmente nós estamos vivendo uma pandemia e que vão até o comércio utilizando máscara. E uma coisa eu tenho que deixar aqui ressaltar, ontem eu conversava com o promotor aqui, o Moisés Casaroto, e dizia, o comerciante de Três Lagos realmente vestiu a camisa contra, né? A batalha contra a Covid. Você pode passar em todas as lojas do centro, sempre tem o álcool em gel ali na frente à disposição, gratuitamente, né? Exatamente. A preocupação de todo comerciante, gerente de loja, é muito grande com relação à pandemia, porque se nós tivermos um retrocesso, vai prejudicar a nossa atividade comercial. Portanto, a necessidade de se fazer e fazer bem feito a prevenção, né? Nós participamos da comissão do enfrentamento do coronavírus, junto com o doutor Moisés, e nós discutimos sempre isso, né? A importância das pessoas utilizarem as suas máscaras, fazerem a sepsia das mãos, enfim, terem todo o cuidado para que nós tenhamos sucesso, tanto na área da saúde, quanto na área comercial. Tá certo. Eu conversei com o Suede Silva Torres, presidente do Sindicato Comércio Varejista aqui de Três Lagos. Sucesso para os comerciantes aqui de Três Lagos, e você que está me ouvindo, você que está me assistindo, prestigie o nosso comércio da área central, né? Fazer suas compras, preparar aí a sua ceia de Natal, e claro, não vai faltar aquela lembrancinha, né? Sempre tem um perfume, um sapato, enfim. Todo mundo vai ganhar um presente neste ano.